Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui na área para falar com vocês sobre figuras gráficas. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre bandeiras e flâmulas. Aproveito para convidar vocês a se inscreverem no canal, para que vocês possam receber as notificações quando eu posto vídeos novos aqui para vocês. Caso fique alguma dúvida também com relação às vídeo-aulas, aos temas que a gente vem estudando juntos aqui, eu convido vocês a acessarem a minha sala, onde durante todo o pregão a gente consegue trocar informações juntos, tirar as dúvidas com relação aos temas que a gente estuda aqui na prática, e claro, vocês também podem acompanhar as minhas análises e recomendações ao vivo durante todo o pregão, o que é, na verdade, o melhor treinamento possível, com o mercado em andamento, sanar todas as suas dúvidas, e claro, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu juntos, tá bom? Bom, vamos dar início aqui à nossa vídeo-aula. A gente começa entendendo um pouquinho mais como se formam esses dois padrões, tanto a bandeira quanto a flâmula. São padrões formados quando os preços vêm em uma tendência forte, ou seja, normalmente o movimento direcional, tanto para cima quanto para baixo, muito, mas muito forte. Normalmente, quando a gente tem situações como essa, o operador acaba esperando uma correção até as retrações, sejam elas de 50% ou 61,8% de Fibonacci, por exemplo, porém o mercado não consegue corrigir pela forte tendência que ele tem. Quantas vezes a gente já se deparou com uma situação onde o IBOV sai, por exemplo, de 71 mil pontos e vai para 72, 73 mil pontos no intervalo curto de tempo e você começa a esperar uma correção? Às vezes você está operando mini índice lá no intraday ou ações, propriamente dito, e você tem um movimento bem longo. O índice sai de 70 mil para 71 mil pontos no intervalo curto de tempo no intraday e você começa a esperar essas retrações, essas correções, e muitas vezes o mercado não consegue corrigir por estar em forte tendência. Então, é algo que a gente pode trabalhar melhor a partir dessa videoaula, usando padrões gráficos que são extremamente técnicos e conhecidos por parte dos grafistas, por parte daqueles que utilizam análise gráfica para tomada de decisão. Bom, no caso da bandeira de alta, que é o nosso primeiro exemplo, a gente tem uma tendência predominante forte, o mercado vem desenvolvendo topos e fundos ascendentes, topos e fundos direcionais, que mantêm o padrão da tendência confirmado, e a gente tem um período de alta bem significativo. Normalmente, esse período de alta é longo, em quantidade percentual ou de pontos, como vocês queiram analisar neste exemplo, mas ele é um movimento bem longo, e quando a correção acontece, ela é uma correção curta, que por sua vez nos permite traçar aqui um pequeno canal de baixa. A partir desse momento, a gente tem a formação da bandeira de alta montada, tecnicamente falando. Esse pequeno canal no topo descendente, junto com essa estrutura forte de alta, forma o que nós chamamos de bandeira de alta. Nós temos um mastro, e lá em cima, um pequeno canal formando a bandeira. Tecnicamente falando, nós vamos usar o tamanho do mastro, projetando no ato do rompimento desse pequeno canal, que nós chamamos de bandeira, para cima, e dessa forma nós teremos o alvo da operação. O start da operação será feito no ato do rompimento, o stop abaixo desse canal, ou abaixo do fundo anterior, e por sua vez, com o alvo lá, exatamente na projeção do mastro. O que a gente pode perceber aqui é exatamente o seguinte, o operador que começou a esperar uma correção maior, muitas vezes ele ficou alienado a um pensamento de queda, a um pensamento muitas vezes até de venda, se você tem perfil para pegar o movimento de contratendência. E às vezes, fica muito difícil virar a chave de novo, desistir desse pensamento de correção e voltar a atuar a favor da tendência principal. E aí, nesse caso, quando a gente consegue detectar essa formação de bandeira, a gente consegue se aproveitar, tecnicamente falando, de rompimentos, mesmo quando muitas vezes a gente esteja pensando que o mercado ainda está esticado. Está ok? Quando a tendência é de baixa, quando a formação acontece em um movimento de baixa, a nomenclatura passa a ser chamada de bandeira de baixa. A gente tem, por sua vez, movimento de topos e fundos descendentes, ou seja, direcionais, que mantém o padrão da tendência confirmado. Essa onda de tendência, ela costuma ser uma onda bem longa. E logo na sequência, o mercado perde força, trazendo aquela expectativa de que vai corrigir até a resistência principal, as médias que você eventualmente vem utilizar, ou as retrações, como eu já exemplifiquei, de 50% ou 61,8%. Só que essa correção acaba sendo muito curtinha, muito justinha, e nos permite formar aqui um pequeno canal de alta lá no fundo. Esse canal, muitas vezes, traz para quem é inexperiente a expectativa, poxa, vai subir, já está revertendo a tendência. Normalmente, esse é um movimento muito pequeno, construído em um intervalo de tempo curto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e entender, tecnicamente falando, que isso pode estar formando exatamente a bandeira de baixa. O mastro já está formado, a bandeira é esse pequeno canal, então a gente tem aí todo o padrão, tecnicamente falando, montado. O alvo da operação é exatamente o tamanho do mastro, projetado no ato do rompimento, e quando o mercado rompe, a gente inicia a operação de venda, está certo? Coloca o stop acima desse pequeno canal, acima do último topo, que é a referência melhor de gerenciamento de risco, e vamos tentar buscar o objetivo no alvo do mastro, dessa bandeira de baixa. Já no exemplo da flâmula, vamos começar falando da flâmula de alta, a gente tem uma característica um pouquinho diferente na formação da figura. Vamos entender juntos como é essa característica, como é esse padrão aí. O mercado também tem, por um período, movimentos de topos e fundos direcionais. No exemplo da flâmula de alta, os topos e fundos são ascendentes. Essa última onda costuma ser significativa, e quando o mercado perde força, ele começa a montar uma espécie de um triângulo simétrico aqui no topo, onde a gente consegue unir uma LTA, usando dois fundos, e uma LTB através de dois topos. Percebam que a gente tem uma espécie de um triângulo simétrico, lá no topo do movimento. E aquele operador que está imaginando que o mercado já subiu bastante, que já está com 1,5% de alta, acaba muitas vezes esperando só a correção e não consegue detectar que o padrão já está pronto. Aqui a gente já tem o mastro e a flâmula já está ali do lado direito superior, que é esse pequeno triângulo simétrico, para que vocês possam entender direitinho na sua formação. Então, a flâmula já está montada. A partir de agora, nós devemos pegar o tamanho do mastro e projetar no ato do rompimento. E a partir do rompimento, a gente já pode tratar a compra com o stop abaixo do fundo anterior ou até mesmo abaixo desse triângulo simétrico da linha de tendência de alta que a gente tem aí na parte inferior desse acúmulo do lado direito. Normalmente, esse costuma ser um padrão que quando rompe o mercado tem uma aceleração logo no início pelo acúmulo que ele tem aqui. Então, dispara muitas ordens de stop no rompimento dos topos anteriores e muitos starts de compra também normalmente no mesmo ponto. A flâmula de baixa obedece exatamente o oposto. A gente tem topos e fundos direcionais, ou seja, topos e fundos descendentes mantendo o padrão da tendência de baixa confirmada. Essa é uma onda que costuma ser bastante expressiva, também trazendo aquela expectativa para os operadores de que vai corrigir. Aí a correção não volta até as suas médias, não chega nas retrações, mas começa a montar um padrão de acúmulo onde a gente pode traçar uma LTB unindo os últimos dois topos e uma LTA unindo os últimos dois fundos. A formação já está pronta nesse momento. Nós temos o mastro que é essa forte movimentação de tendência e a flâmula já está montada nesse pequeno triângulo simétrico acumulando até muito próximo do fundo anterior. Aquele operador que está com a expectativa de correção ainda não entendeu que essa formação é técnica e que se o mercado perder o fundo perder a formação da figura ele vai estar lançando um padrão extremamente conhecido na análise técnica. O alvo vai ser também o tamanho do mastro projetado no ato do rompimento. E quando o mercado consegue romper naturalmente ele tem uma aceleração também por disparar muitas ordens de stop de quem estava comprado esperando o movimento de correção e também por disparar muitas ordens de venda de players que estão estartando exatamente uma nova operação a favor da tendência nesse ponto. Agora nós vamos estender aqui a explicação e vamos conseguir perceber quais são as principais diferenças tecnicamente falando que cada um dos dois padrões tem. Tanto o padrão da bandeira quanto o padrão da flâmula. A gente vê nos dois exemplos superiores que a bandeira é formada por um pequeno canal no final do movimento da tendência o mercado nos permite traçar um pequeno canal. Então a bandeira ela tem essa característica seja a bandeira de alto ou a bandeira de baixo. E no caso da flâmula a gente tem um padrão triangular um triângulo simétrico no final do movimento de forte tendência aí o mercado produz um acúmulo e quando ele rompe esse pequeno acúmulo da figura normalmente ele tem uma aceleração retomando a sua tendência. Bom essa videoaula foi especificamente para que a gente possa trabalhar melhor as situações onde o mercado não consegue de fato corrigir ajustar. Então são calibragens que a gente vai tendo aí são ajustes que a gente vai tendo ao longo do tempo que nos permite ter uma dinâmica operacional maior que nos permite virar a chave com relação a alguns pensamentos que nós temos que muitas vezes acabam sendo para um movimento muito forte muito direcional prejudicial que é essa ideia de que sempre tem que corrigir de que os preços teriam que voltar até as médias até as retrações e às vezes a tendência é tão forte que isso não acontece. Esses padrões pessoal funcionam para todos os tempos gráficos mesmo num gráfico de um minuto se você faz day trade scalper mais rápido num gráfico de 5 minutos 15 minutos até chegar nos padrões de gráficos diário para swing trade também. Vale lembrar que quanto menor a periodicidade nós temos mais ruído então um pouco de cuidado com relação a isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem seu comentário a gente vai à medida do possível se ajudando espero vocês nas próximas vídeo aulas e claro lá na minha sala online o link para vocês acessarem vai estar aí também na descrição do vídeo um grande abraço muito obrigado e até a próxima oportunidade